Reunidos nele, nosso encontro é casa. Olá pessoal, olá casa. Eu tenho recebido várias perguntas de pessoas interessadas no nosso movimento casa. Perguntas através do e-mail casa.ibab.com.br Muita gente tem se comunicado com a gente. E pessoas também estão ligando na IBAB, encaminhando suas dúvidas. Então eu vim aqui para responder algumas delas e as principais que chegaram para mim. Por exemplo, por que e como cadastrar a minha casa? Bom, você pode cadastrar a sua casa no ibab.com.br barra casa. Você vai encontrar o cadastro ali, é bem facinho para você se cadastrar. Agora, por que se cadastrar? Porque casa é um movimento. E porque é um movimento, está vivo. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe onde isso vai parar. A gente começou em maio e desde a nossa formatação original, nós já mudamos muita coisa. A gente foi criando, a gente foi ouvindo sugestões, a gente foi interagindo e as coisas foram mudando. Então se você quiser receber informações atualizadas e participar do que está acontecendo, faça o seu cadastro porque a gente vai poder se comunicar. Por exemplo, a gente tem muitas ideias. Eu tenho muitas coisas que estão nascendo e as pessoas estão sugerindo. Eu queria receber você aqui na ibab para acompanhar ao vivo uma transmissão do casa, no nosso estúdio. O estúdio é pequeno, mas você pode estar aqui e a gente se comunicando. Quem sabe um dia você vem para cá. A outra coisa, eu queria ir na sua casa. Imagina uma quinta-feira à noite de transmitir para todo mundo da sua casa. Então se você estiver cadastrado, a gente vai poder te encontrar e você encontrar a gente e fazer essa coisa. A outra que eu imagino fazer, por exemplo, uma transmissão do casa numa cidade. A gente faz num teatro e todo mundo que mora naquela cidade, a gente se encontra naquela quinta-feira à noite nesse lugar e transmite para o resto, para todo mundo de um lugar só. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, que as pessoas estão solicitando, sugerindo. E se você estiver cadastrado, a gente vai poder se comunicar. Mas se você não quiser se cadastrar, também quiser usufruir e quiser acompanhar de fora e observar e participar de longe, também tudo bem, não tem problema, todo mundo é bem-vindo aqui na casa e no casa. Tá bom? A outra pergunta, onde encontro uma casa para participar? Então, nós não vamos fazer a ponte entre as casas cadastradas e as pessoas interessadas. Eu já expliquei isso anteriormente, que nós encorajamos você a abrir a sua casa e você a convidar as pessoas para que participem na sua casa. Ou se você diz assim, ah, mas eu não posso receber pessoas na minha casa, mas eu gostaria de participar. Então, convide pessoas e forme um grupo e entre essas pessoas, veja se tem alguém que pode ser um anfitrião e oferecer a sua casa. Mas nós não vamos fazer a ponte entre as casas cadastradas e as pessoas interessadas. Cada casa tem os seus próprios convidados. Ou cada grupo encontra a sua própria casa. Outra pergunta, qual é o livro de estudo e onde eu posso comprar? O livro é Talmidim 52. Nós estamos estudando Talmidim 52. Você pode encontrar direto no site da Editora Mundo Cristão. Ou pela internet você encontra. Ou numa livraria da sua cidade também. Mas o livro é esse aqui. Um livro maravilhoso. Você não vai se entender de estudar. Talmidim 52. A outra pergunta é... Onde estão as perguntas do estudo? Novamente, você vai ibabe.com.br barra casa e você vai encontrar ali não apenas todos os estudos que nós estamos fazendo. Eles estão disponíveis. Os vídeos dos estudos e também as conversas, o design de conversa para cada estudo, respectivo a cada estudo. Você encontra lá no ibabe.com.br barra casa. A outra pergunta é onde posso encontrar o vídeo e onde será feita a transmissão ao vivo. Bom, o vídeo você encontra lá. E tudo que você quiser saber, na verdade, vai lá. Ibabe.com.br barra casa. Você vai encontrar lá. Ou então manda um e-mail para a gente. Casa arroba ibabe.com.br Mas onde é feita a transmissão? A transmissão ao vivo você pode acompanhar. Ou no ibabe.com.br barra casa. Ou você pode acompanhar no ibabe no youtube.com barra oficial ibabe. Onde você acompanha, por exemplo, a celebração de domingo. Youtube.com barra oficial ibabe. Ou ibabe.com.br barra casa. Tá bom? Queria encorajar você a seguir a gente no Instagram. IbabeCasa. Nós estamos lá. Mandar as fotos do seu grupo. Para a gente agitar esse movimento. Saber onde você está. Eu estou muito feliz com tudo isso que eu estou vendo. Grupo de vários lugares. Várias cidades. Nós temos, inclusive, vários países. E eu estou muito feliz de poder a gente estar estudando a Bíblia junto. E estar nessa roda de conversa. Na presença de Jesus. Ao redor do Evangelho. Sob o sopro do Espírito Santo. Para muitas experiências com Deus. Um beijo para todos. Um beijo para todos.